Olá, meu nome é Fabiana e hoje eu vou te mostrar duas formas de você configurar o URL amigável no WordPress. Bom, a primeira delas é quando você faz a instalação do WordPress. Você vai vir em configurações, configurações comuns. Em configurações comuns, eu recomendo que você utilize a estrutura personalizada, porque ela vai ter o nome do seu domínio, ela vai ter o nome da sua categoria, que se for uma palavra-chave relevante para o Google, ele vai otimizar o SEO e o nome do seu post também, que é onde vai estar de fato a sua palavra-chave. Vou te mostrar na prática a segunda forma de você configurar o URL agora no seu post. Então, aqui no meu post eu já tenho um título escrito. Aqui, como você pode perceber, eu já selecionei a minha categoria e aqui no Slug eu coloco o nome do meu título. Aí você pode ver como fica, como eu te falei. Bom, espero que você tenha gostado. Obrigada! Bom, espero que você tenha gostado.